Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. BH. Mulher morre atropelada e motorista foge sem prestar socorro. Uma mulher de aproximadamente 40 anos morreu atropelada no Anel Rodoviário, na altura do bairro São Francisco, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Na madrugada deste sábado, 26, o acidente aconteceu por volta das 4 horas e 40, no sentido do Rio de Janeiro, e o motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima. A mulher, que ainda não foi identificada, tinha duas tatuagens com os nomes Jefferson e Caio, em uma das pernas e braço. O corpo deu entrada no IML, Instituto Médico Legal, da capital mineira no início da manhã.